Pessoal, não percam o sorteio que a gente vai fazer aqui no canal do pacote de complemento supremo do Forza Horizon 5 no dia 29 de março, dia de lançamento da segunda expansão do Forza Horizon 5 chamada Rally Adventure. Se você não viu o vídeo e quer entender como vai funcionar esse sorteio, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo o link com o vídeo explicando como vai funcionar o sorteio, beleza? Uma atualização rápida aqui sobre o sorteio que vai acontecer dia 29 de março, dia de lançamento da segunda expansão do Forza Horizon 5 chamada Rally Adventure. Além do sorteio do pacote de complemento supremo, a gente não vai ter o sorteio de um Pagani Zonda Oreo Edition, nem três, mas dez. Ao longo da live eu vou sorteando todos os Pagani Zonda Oreo Edition. Fala pessoal, tudo bom? O teu pai tá on? A Playground Games divulgou como vai funcionar o modo carreira da segunda expansão do Forza Horizon 5 chamada Rally Adventure. A gente vai analisar como vai funcionar esse modo carreira e a gente tem vazamentos novos que eu vou falar já já pra vocês. Então ontem a Playground Games divulgou oficialmente no seu Twitter o seguinte. Todo mundo tem que começar de algum lugar e na aventura Forza Horizon 5 Rally você terá a chance de experimentar tudo o que Sierra Noeva tem a oferecer enquanto sobe na classificação de cada equipe do Rally. Vamos analisar aqui a imagem? Rally Adventure e Carrier. Carreira no Rally Adventure. Você escolhe o seu time, que tem o Horizon Raptors, essa parte eu já falei, que são os Rallys na Terra. Tem o Apex Predators, que são os Rallys de Asfalto. E tem os Grinch Reapers, os Ceifadores, que são os Rallys Noturnos. Pelo que a gente consegue ler aqui, tá muito claro o que vai ter em cada uma dessas equipes. Aqui em cima diz, né? Alcance o Rank 8 e vença 8 corridas para desbloquear a corrida contra o Embaixador. O Embaixador de cada uma dessas três equipes. No Dirt Rally, no Horizon Raptors. São 8 corridas de Rally na Terra e a gente tá vendo aqui placas de perigo. Provavelmente teremos 8 placas de perigo também. E aí a gente vai poder desafiar o Alex, que é o Embaixador do Horizon Raptors. No Apex Predators, são corridas de Rally no Asfalto e radares de velocidade, provavelmente áreas de velocidade também. Vencendo 8 corridas de Rally de Asfalto e provavelmente 8 estrelas ou 8 radares e áreas de velocidade, a gente vai poder desafiar a Alejandra, que é a Embaixadora da equipe Apex Predators. E por último, no Rally Noturno, a gente tem que vencer 8 corridas noturnas de Rally. Provavelmente 8 estrelas nas áreas de Drift ou 8 áreas de Drift, para a gente conseguir desafiar o Embaixador da equipe Grit Reapers, que é o Ramiro. E aí a gente vencendo essas três corridas contra os três Embaixadores das três equipes, a gente vai desbloquear a Golias Badlands. E vencendo a Golias Badlands, a gente vai ganhar a Ford F-150 Lightning 2022. Então, essa picape Ford 100% elétrica, muito, muito, muito provavelmente não estará disponível na concessionária. Vai ser exclusivo para quem zerar o modo campanha da expansão Forza Horizon 5 Rally Adventure. Parecido com o que aconteceu com o Ford Focus RS-RX Gincana 9, lá no Motel Nevasca do Forza Horizon 3. Você precisava zerar a expansão Motel Nevasca para ganhar o Ford Focus Gincana 9 do Q-Block. E muita gente não sabia como ganhava o Ford Focus Gincana 9 lá no Motel Nevasca, porque simplesmente não zerou a expansão Motel Nevasca. E esse carro valia 20 milhões no leilão do Forza Horizon 3, mesmo sendo um carro de DLC, um carro exclusivo da expansão. Então, muito provavelmente, a picape Ford F-150 Lightning, 100% elétrica, vai valer 20 milhões ou perto disso no leilão do Forza Horizon 5. Já sabem o que vocês vão fazer, né? Vão procurar essa picape, quem tiver a expansão, até 11 milhões e vender por 20. A gente consegue chegar a mais algumas conclusões analisando essa imagem daqui. Se a gente precisa vencer 8 corridas por cada equipe, então são 24 corridas normais na expansão Forza Horizon 5 Rally Adventure. 3x8, 24. Ganhando essas 24 corridas, a gente vai desbloquear 3 corridas contra os embaixadores dessas 3 equipes. 27 corridas no total. E ganhando essas 3 corridas contra os 3 embaixadores, a gente vai desbloquear a Golias Badlands. Então, 28 corridas no total. A Playground Games já havia divulgado lá no site oficial do Forza, no fórum oficial do Forza, que a expansão Rally Adventure seria a expansão com mais corridas até hoje feitas numa expansão de Forza Horizon. Então, agora a gente já sabe a quantidade de corridas que a gente vai ter no mapa, mas eu já vi muita gente reclamando no Twitter ontem e hoje, são 7h45 agora da manhã, sobre a quantidade de corridas. O pessoal já está achando que são poucas corridas. Assim como no mapa principal do Forza Horizon 5 também, tem muita gente que acha que são poucas corridas. A Playground Games poderia trazer mais corridas. Concordo. A gente poderia ter 40 corridas aqui na expansão. A única explicação plausível seria para o jogador casual não se sentir amedrontado com tanta coisa para fazer no mapa. Mas o jogador casual não vai fazer tudo mesmo? Ele vai fazer o que der na cabeça dele? Não vai zerar? Assim como ele não zera o mapa original do jogo, não vai zerar a expansão também? Então, por mim, poderia ter muito mais corridas. Claro, existe o Event Lab. A gente vai poder criar corridas dentro da expansão também. Mas o que alguns inscritos aqui do canal estão comentando é que o Event Lab meio que tira a obrigação da Playground Games de criar coisas mais interessantes no mapa original ou na expansão. Eu concordo em parte com eles, porque realmente o Event Lab é muito poderoso, é uma edição incrível que aconteceu aqui no Forza Horizon 5, porém, tira realmente um pouco da obrigatoriedade da Playground Games ser criativa, adicionar mais corridas ao jogo. Tantos adereços que a gente tem como o estacionamento, que a gente pode usar no mapa original, na expansão, onde quer que a gente queira usar. Mas não tem nenhuma corrida que use, que a gente passe por dentro do estacionamento, nada criado pela Playground Games. Nada de estacionamento no mundo de evolução, etc. Então, galera, o que vocês acharam desse sistema de progressão do modo campanha, do modo carreira, do modo história da expansão do Forza Horizon 5? Eu gostaria que vocês comentassem aqui. E agora, falando sobre os dois novos vazamentos que a gente teve nos arquivos do Forza Horizon 5, o Kelpti, lá do GT Planet, famoso já por trazer vários vazamentos assertivos para a gente. Muita coisa que ele vazou já chegou ao jogo. Ele disse que encontrou ontem um conjunto interessante de arquivos em materiais e pinturas, que foi a pintura para um Lola e um Ford Capri Turbo, como duas pinturas não utilizadas para carros existentes. E ele pesquisou na internet e ele descobriu aqui estão as cores reais que a Turn 10, ou a Playground Games, pode ter usado como espaços reservados. Agora, não são apenas pinturas. A gente pode analisar que o Capri Turbo, a gente tem o Ford Capri no jogo, mas essa versão do Capri de corrida, de turismo, a gente não tem no jogo. Seria muito interessante a gente receber tanto o Capri quanto o Lola T163. Porém, o Lola T163, eu lembro que ele já havia vazado ano passado nos arquivos do jogo. Eu só não lembro se foi arquivo de suspensão dele que vazou, se foi arquivo de roda, agora vazou a pintura dele. Vou lembrá-los mais uma vez que esses vazamentos não garantem que o carro vai chegar ao jogo, ou que os carros chegarão ao jogo. Porém, a gente sabe que a Playground Games está mexendo nisso, porque são arquivos que foram achados agora, não estão presentes no jogo desde o lançamento. Quando o arquivo está presente no jogo desde o lançamento, muito provavelmente ele é lixo de forças anteriores. Quando um arquivo é adicionado após alguma atualização, é porque estão mexendo em alguma coisa a respeito disso. Na minha opinião, a chance de chegar ao jogo é maior, embora a gente não faça a mínima ideia se isso vai chegar ou quando esses carros vão chegar. E com essa terrível decepção que a gente não sabe se essas duas adições, esses dois carros chegarão ao jogo, a gente encerra esse vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives que a gente vai trazer aqui para o canal, beleza? Lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord está na descrição do vídeo, é por lá que a gente joga, é por lá que a gente grava, e também os links dos nossos dois grupos de Forças Horárias no Facebook estão na descrição do vídeo. Valeu, galera! Então eu fui! E aí